E aí, minhas lindezas! Tudo bem com vocês, meus amores? Mais um vídeo começando aqui nesse canal maravilhoso. Se você é novo ou novo por aqui, né, que temos os rapazes que vêm aqui no canal também, sejam muito bem-vindos. Já se inscreve no canal, estamos rumo aos 13 mil inscritos. Então, todo vídeo eu vou falar isso pra vocês. Quando a gente chega nos 13, eu vou falar se estamos rumo ao 14. E assim a gente vai até a gente chegar na nossa meta, que é 20 mil inscritos nesse ano. E se Deus quiser, eu vou conseguir, porque eu estou trabalhando bastante pra isso. Então, eu conto com a ajuda de vocês. Já se inscreve no canal, já deixa o seu like, que vai me ajudar bastante. E sim, começa o vídeo já pedindo mesmo, gente. Porque assim, se vocês esquecem, né, isso me ajuda muito, muito, muito. E o vídeo de hoje é muito legal. Então, por favor, já se inscreve e deixa o seu like, tá bom? O vídeo de hoje, gente, é um vídeo de tendência de outono-inverno 2021. E eu não sei o porquê esse vídeo ainda não tá no canal. Porque eu até rolei aqui, gente, nos meus vídeos, pra falar, não, eu tenho certeza que eu vou gravar esse vídeo. Eu falei, eu tenho certeza que eu gravei esse vídeo. E eu não gravei. E eu não gravei, gente. E aí eu tô aqui pra gravar, porque é óbvio que eu quero falar pra vocês as tendências que eu quero usar nesse outono-inverno 2021. Eu vou falar algumas aqui pra vocês, que eu quero muito usar, o que eu já estou usando. Inclusive, já estou com duas dessas tendências aqui no meu look, que é o blazer cropped e o corsé, que eu vou falar ainda no decorrer do vídeo. Mas eu já tô aqui bem caracterizada para o vídeo. E é isso aí, gente. Eu vou falar essas tendências pra vocês. Então, já me segue no Instagram, que eu sempre converso lá sobre moda, make, lifestyle com vocês. Aqui no canal também o conteúdo é esse, moda, make, lifestyle. Então já se inscreve e bora lá pro vídeo de hoje, que tem muita tendência top. Bom, então bora começar. Eu tô aqui com o meu celular, que eu já tô com uns rascunhos aqui. Rascunhos não, eu estou com o insumo do vídeo aqui pra vocês. Gente, eu queria dizer que assim, não é porque é uma tendência que você é obrigado a usar. Na moda você não é obrigado a nada. Só que essas tendências, elas trazem muito peso pro look. Elas trazem muito estilo pro look. Então pra quem gosta de estar na moda, de estar sempre estilosa, ou quem trabalha com internet, tipo eu, né, que trabalho com Instagram, sempre falo de tendências pra vocês. Trabalho com moda, gente. Sim, eu trabalho com moda. Pra quem não sabe, eu estou me formando como designer de moda e consultora de imagem e estilo. Então sim, eu trabalho com moda. Eu preciso realmente saber as tendências. E as que eu sinto que servem pra mim, pro meu estilo, eu adero. Eu adero. Eu vou aderir sim. Então essas que eu vou falar pra vocês aqui, são as que eu vou aderir, de acordo com o meu estilo pessoal. Tá? Mas se vocês quiserem, eu posso até fazer um outro vídeo falando de outras tendências, que eu provavelmente não vou aderir, porque não estão aqui nesse vídeo. Mas existem várias e várias e várias. E é isso daí, tá bom? Então, bora lá. Vou começar falando sobre os coletes, gente. Os coletes de tricô. O tricô em si, ele vai vir muito forte nessa estação de outono e inverno. Ele já tava aí bastante no inverno, aliás, no verão também, né? No verão e na primavera, porque eles estão bem assim desde o ano passado. Mas esse tipo de tricô, pra você colocar em cima de uma camisa, que é o que eu... Gente, sério. Inclusive, tá chegando um aí de um parceiro que vai me enviar um tricô desse. Eu já tenho um do Shein também, já até postei foto pra vocês no Instagram. Mas, gente, o preto e o xadrezinho, né? O quadriculado de preto e branco, ele tá com tudo. Com tudo. Já pode aí aderir o seu. Tem várias lojas vendendo. Aqui na minha cidade, inclusive, eu já vi algumas lojas vendendo. Então, assim, já adere o seu. Já pega o seu aí, porque menina, vai bombar. Você pode usar tanto com camisa. Vai tá passando várias imagens aqui pra vocês. Já era o ladinho pra não trabalhar. Mas você pode usar com camisa, você pode usar sem. Você pode usar... Tem uns que são bem oversized, que ele fica bem maior, parecendo uma muscul tea, assim. Fica super estiloso. Pode apostar. Se você gosta desse estilo, mas vovô, né? Que realmente trazendo esse colete de vovô pro momento atual, aposta, gente. Eu vi muita gente falando que encontrou em brechó. Porque o brechó, ele tem essas peças mais antigas. E realmente o que eu tô vendo, que vai bombar nesse outono inverno, são peças vintage. São peças mais antigas mesmo. Então já pode pegar, se o seu avô tiver, gente. Já fala pra ele, voou. Pode ser o mais velho que você tiver. Me fala uma doação, por favor. Que você já tem tantos. Que sério, gente. Os vovôs, eles têm bastante. Eu, infelizmente, não tenho voo. Mas, se você tiver, eu tenho certeza que ele tem um aí no guarda-roupa dele. Ou, se você não quiser pedir pro seu avô, né, tadinho? Já vai lá, aposta. Eu vou deixar, gente, o que eu achar de todas as tendências que eu tô falando aqui pra vocês. De link em sites que eu confio. Eu vou deixar aqui no box de informações pra vocês. Se vocês quiserem comprar. Mas, esse tricô vem com tudo. O tricô também, que é aquele que vem... Até eu experimentei um no vídeo de looks do provador da Heiner. Que é o que vem com a regata por baixo. E o tricôzinho, né, o cardiganzinho por cima também vai estar super em alta. Mas, eu não vou aderir. Porque eu acho que não combina muito comigo. Já combina mais com o estilo mais romântico. Já esse que é, por cima da camisa. Eu acho que é muito dramático urbano. E eu amo. Então, com certeza, eu vou aderir, gente. Sério. Adera. Adera. Adquira. O seu também. O próximo, gente. É assim, ontem eu tava com essa tendência, né. Com esse... Com essa peça no carrinho. E eu não comprei ainda. Porque eu... Eu não sei. Eu tô esperando chegar em mais lojas. Porque é uma tendência bem nova. Que as gringas tão usando muito. Que é a Combat Boots, gente. Que é a Chunky Boots. A Combat Boots eu já comprei, né. Que é aquela... Mas ela já tá um pouquinho mais antiga. Essa tendência da Combat Boots. Que é aquela... Aquele coturno de... De... De cano alto, né. Eu já até comprei o meu. Ainda não usei. Porque aqui em Poços ainda está fazendo um pouco de calor. Mas eu já aderi o meu. Já mostrei pra vocês também vídeo de comprinhas. Vocês podem até arrastar os vídeos aí. Que ela tá bem na tela mesmo. É... Bem no... Na capa do vídeo. A Combat Boots que eu comprei. Sim, ela vai estar muito presente. Você pode ver com várias blogueiras. Mas o que eu... Eu já tenho, né. Então aqui eu quero aderir. É a Chunky Boots, gente. Que é aquela bota... Que pode ser branca, preta, vermelha. Mas eu quero a branca, gente. Eu quero a branca. Que é aquela bota que parece bota de açougueira, sabe. Gente, as gringas tão usando muito, muito, muito. Até o dia que eu postei no meu Instagram. O meu marido comentou. Açougueiro. Aí eu fui lá e postei o print nos stories. E todo mundo veio falar. Ai, eu realmente achei igual de estogueiro, gente. Mas eu acho linda. Eu já pensei em várias composições com aquela bota. Eu vi na Schutz. Vi na Zara. Na Zara tá super caro. Eu acho que tá uns 800 reais. Vi na Arezzo. E eu acho que vi na C&A. Mas na C&A não tinha cano alto como eu quero, gente. Mas as fotos vão estar passando aqui. Fotos falam mais que mil palavras. E, gente, é muito estiloso. Eu acho muito estiloso, inclusive. É uma tendência que eu vou aderir. E vocês vão me ver aí, em qualquer momento, postando fotos no Instagram com umas junky boots branca. Mas a preta também vem com tudo, gente. Pra você que não gosta muito dessas peças super fashionistas, super diferentes. A preta, ela vem também com tudo. Principalmente a pretinha de cano baixo. Então, se você achar uma pretinha de cano baixo aí. E você gostar. Achar que realmente vai fazer sentido no seu look. No seu estilo, pode aderir. Eu vi na Renner, vi na C&A. Vi em várias lojas. E elas já são um pouco mais baratas do que a branca. Porque a branca é muito fashionista. Então, o que o povo faz? Sobe o preço, né? Não sei porquê. Porque poucas pessoas aderem. É realmente essas peças. Mas, enfim. Logo vocês vão me ver usando. Porque realmente tava no meu carrinho ontem. Eu não comprei. Não sei porquê. Mas eu vou comprar. Eu amei, gente. Essa tendência. A próxima tendência é uma tendência que eu tô usando hoje, gente. Que é o blazer cropped. Inclusive, eu vou mostrar esse lookinho que eu tô usando hoje. Pra gravar pra vocês lá no Instagram. Então, é só você me seguir lá. Que você consegue acompanhar tudo. Porque eu não vou dar esse sharing pra vocês aqui não, tá? Porque aí vocês vão lá me seguir. Que eu sempre tô mostrando meus looks lá pra vocês. Mas o blazer cropped, gente. Sério. Ele tá com tudo. Gente, o blazer cropped, ele tá com tudo. Com tudo. Tem várias marcas vendendo. Várias e várias e várias. Eu achei o preço um pouquinho salgado. Então, o que que eu fiz juntamente com a minha mãe costureira? Fizemos um upcycling. Que é nada mais que você pegar uma peça antiga e transformar ela numa peça nova. Então, eu peguei dois blazers meus. E já transformei os dois em blazer cropped. Porque eu realmente não tava usando eles mais. Eles não eram nem over, nem curtos. Eles eram meio termo e eu não gosto desse tipo de blazer. Então, eu já pedi pra minha mãe passar a tesoura. E já tô aí com a minha tendência aqui usando pra vocês. Mas eu achei um pouco caro o valor dos blazer cropped porque é uma quantidade menor de tecido. Bem menor. E se você for pensar, talvez é uma tendência que não vai ficar por muito tempo. Então, talvez valha a pena você investir mais num blazer normal. Mas sim, se você quer estar na moda, faz um upcycling, gente. Já pega aí uma peça sua, leva pra costureira e pede pra ela cortar. Porque sim, vai estar muito em alta. Ele é um blazer que nem todo tipo de corpo vai ficar legal, tá? Já vou deixando essa referência aí pra vocês. Que não valoriza todo tipo de corpo, mas a gente também nem sempre pensa nisso, né? A gente às vezes só quer usar mesmo porque a gente acha bonito. Sem pensar nessa questão de corpo, de, enfim, que valoriza ou não valoriza. Mas tá muito em alta. Eu tô deixando imagens pra vocês passando aqui. Vou deixar links que eu vi aqui, que eu já pesquisei aqui pra vocês. Vi que na Renner tinha um que tava na promoção. Se eu não me engano, ele era num tom meio verde-menta. Que eu acho lindo, mas também achei meio caro mesmo, só na promoção. Mas vou deixar as imagens aqui pra vocês e os links aqui embaixo, gente. Apostem no blazer cropped porque vai bombar. Já tá bombando, na verdade. A próxima, gente, é uma coisa assim... Que não é novidade pra ninguém, que é o Animal Print. Mas dessa vez, Animal Print não é de oncinha, não é de cobra. O Animal Print da vez é o de zebra, gente. Inclusive, eu estava com um vestido de zebra no carrinho da Shein. Fiz a minha compra e não pedi. E estou me arrependendo amargamente disso. Porque vai vir com tudo. Eu acho lindo, porque eu amo tudo que é preto e branco, sabe? Eu gosto do contraste do preto e branco no looks. Eu acho que fica muito chique. Eu acho que fica... Na estampa de zebra, fica descontraído, ao mesmo tempo estiloso. Então, muita gente tá usando tanto calça de zebra. No último vídeo de looks no provador que eu postei aqui no canal, Eu já postei pra vocês peças da C&A com estampa de zebra. Veio mesmo, tanto que essas marcas mais de fast fashion já estão aderindo, assim, super rápido. Bombou na gringa, tá bombando ainda. Porque lá, se eu não me engano agora, nos Estados Unidos, pelo menos, eles entram na primavera. Então, eu acredito que vai continuar bombando bastante lá. E, gente, vocês podem perceber, tudo que bomba lá na gringa, quando eles estão no outono e inverno, vai vir pro Brasil. Então, se você segue alguma blogueira que mora fora, nos Estados Unidos, por exemplo, Porque eu sigo muita blogueira dos Estados Unidos, Elas estão usando tendências, vai vir pro Brasil no nosso outono e inverno também. Então, é só você dar aquela observada que o que tá bombando lá vai bombar aqui, tá? Então, a zebra vem com tudo no vestido, nas bolsas, a vaquinha também, mas a zebra mais ainda, Porque nem todo mundo aderiu muito à vaquinha. Mas a zebra vem muito nas calças, bolsas, blusas, enfim. Zebra é a estampa animal print do outono e inverno 2021. Faltam duas tendências que eu vou compartilhar com vocês. E hoje eu vou compartilhar a que eu estou usando também, que é o corset, gente. Sim, veio com tudo, 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 tudo. Eu já aderi o meu primeiro o ano passado. Eu acho que foi o ano passado que eu comprei na Shein. Não foi o mais maravilhoso da vida, esse que eu tô hoje. Com certeza eu gostei muito mais, se na verdade não é um corset, gente. Eu vou mostrar aqui pra vocês, ó. Ele é um sutiã mesmo, da Renner, mas que eu estou usando como corset. E tá top. Vocês podem ver que tá assim, ó, super sensuela, enxenando a guerreira. Mas o corset vem com tudo, gente. Ele já tava com tudo no verão. Mas agora no outono ele vem já nesses estilos. Mas agora no outono ele já vem mais nessa questão da sobreposição. Que é você realmente colocar em cima da camisa. Maravilhoso. Já até fiz um look assim, porém não postei ainda. Colocar ele por baixo de um blazer, como eu tô fazendo. Colocar ele por cima de uma blusinha mais sequinha, de gola alta. Gente, vai bombar. Vocês vão ver nas imagens. Quando a gente mostra imagens pra vocês, vocês conseguem ter uma noção melhor de como compor os looks. Mas na Shein tem muito corset. Nem todos são maravilhosos. Mas tem um específico que eu vou deixar o link pra vocês, que eu ainda não comprei. Mas duas influencers que eu sigo compraram e eu achei maravilhoso. Elas falaram que a... Como que eu falo? A qualidade era muito boa, sabe? E tem um, gente. Que ele já vem agora pra última tendência. Que é nos tons terrosos. Gente, esse corset. Que eu vou deixar o link aqui pra vocês. Eu vou comprar ele ainda, porque eu achei ele meio caro. Que é, gente, esse corset no tom de bege. Inclusive, vou deixar uma foto desse corset aqui pra vocês. Que é uma youtuber que eu sigo também no Instagram, que ela postou. Gente, é maravilhoso. E ele já puxa a última tendência que eu vou falar pra vocês, que são os tons terrosos. Eu, inclusive, tô de bege, porque assim, eu estou apaixonada por bege e por tons terrosos. Eu não posso ver um bege, um caqui, um tom mais amêndoa, que eu já quero, gente. Já quero, sério. E esses tons de caramelo, caqui, bege, eles vêm com tudo, tudo no outono e inverno. Eles já estavam bastante no ano passado, mas eles voltam muito no outono e inverno por serem tons realmente que remetem mais ao outono, né? São tons, assim, mais de árvores, mais secas. Enfim, é o tom do outono. Então, os tons terrosos vêm com tudo esse ano novamente. Eu tenho várias peças já nesse tom e já estou adquirindo novas, que em breve vocês vão ver aqui no canal. Que eu vou mostrar pra vocês em vídeo de comprinhas. Porque eu amo, gente. Eu acho que combina muito comigo, não sei. Eu acho que combina muito. Principalmente com esse novo... Essa nova manhara que eu tenho tentado ser, sabe? Eu realmente passei por uma transformação no meu estilo. Já falei isso pra vocês várias vezes. Mas eu acho que os tons terrosos, eles encaixam muito no que eu tenho tentado passar. Eu acho muito chique. Eu acho que deixa qualquer tom de pele. A não ser aquelas muito branquinhas. Eu acho que ele dá um apagado nas meninas loiras muito branquinhas. Mas na negra, na morena, eu acho que fica lindo, lindo e muito chique, gente. Sério. Vocês podem até perceber, se vocês entrarem, tipo... Eu vou até mostrar pra vocês um dia no meu Pinterest. Só tem lá. Nananã tons terrosos. Nananã blazer bed. Looks com blazer bed. Looks com calça bed. Gente, eu amo. Eu amo. Acho lindo. Acho chique. E vai bombar no outono e inverno. Então, pode apostar se você gosta. Se você gosta de marrom, gosta de caramelo, gosta de camelo, aquele tom camelo. Pode apostar, porque você vai estar super na tendência de outono e inverno 2021. Bom, amor, então foi isso. Essas foram as tendências que eu trouxe pra vocês hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Quando a gente for entrar no inverno, eu trago as tendências de inverno. Porque o outono, querendo ou não, ele é ali uma meia estação, né? Tá começando a esfriar. Então, a gente ainda não usa tanto aquelas coisas super pesadas. Mas aí eu faço um outro vídeo pra vocês de tendências de inverno. Quando a gente estiver chegando no inverno. Mas pra isso, vocês precisam deixar bastante like nesse vídeo. Porque aí eu sei que vocês estão gostando desse tipo de conteúdo. Eu tô percebendo muito quanto vocês estão amando o conteúdo de moda aqui. É o que eu também tenho mais gostado de compartilhar com vocês. Que eu mais tenho amado falar mesmo. É sobre moda. Então, eu fico muito feliz que vocês estão me dando um feedback legal em relação a isso. Eu espero muito que vocês continuem gostando dos próximos vídeos. Não esquece de se inscrever no canal. Me contar, gente, aqui embaixo qual dessas tendências você vai usar. Qual você não gosta. Se você já tem alguma coisa parecida com isso que eu falei aqui. Se você já sabia dessas tendências. E não esquece de me seguir no Instagram. Que inclusive eu vou mostrar meu lookinho lá pra vocês. Talvez eu tire até uma fotinho pra postar, tá bom? Um beijo. Até o próximo vídeo. Tchau.